Não valorizou o meu sentimento, disse ser coisa de momento, que meu ciúme era chato Sumiu amor, ciúme e sentimento, fim do relacionamento, ela me disse que eu sou culpado Calma amor, lembra quando eu dizia, que esses papinhos de amigo ia acabar com a relação E hoje todas elas escutam meu som, meu som continua bom, mas nosso relacionamento não Acendo um alburo, pego o renesi, pra ver se assim as porra das ideias começam a surgir pra mim Escrevi esse caminho de casa, com o corpo e a mente cansado, mas ciente que os progressos vão fluir Fiquei contigo já pensando em casamento, pra você ficar talvez não baixe só um sentimento Pensei ser para sempre, coisas de momento, e os planos pro futuro foram igual folhas no vento Nada dura para sempre, eu sei mais, se você cuidar é claro que vai durar mais Já insisti demais, já me entreguei demais, mas agora não mais Não, não, não Hoje eu pus aquela canção que você curtiu, vi Ritmada em acústico, por isso eu escrevi essa Na esperança de que um dia alguém cante pra mim A mesma canção que um dia eu escrevi pra ela Hoje eu pus aquela canção que você curtiu, vi Ritmada em acústico, por isso eu escrevi essa Na esperança de que um dia alguém cante pra mim A mesma canção que um dia eu escrevi pra ela Ritmada em acústico, por isso eu escrevi pra ela